E aí Boas! Eu sou o Lince e estou aqui trazendo mais um vídeo de Portal 2 Estamos aqui onde ficámos Da última vez que ele teve aqui a arranjar-nos uma saída, não é? Bem, para nós lá chegarmos vai ser lixado, boi Vamos só ir àquele lado ver O que é que há lá? Aqui não há simplesmente nada Bem, vamos voltar para lá Agora, se não me engano, isto liga aquilo certo Ok, eu preciso de ir para ali para dentro então Isto provavelmente vai deitar o líquido Ok, mas se deitar só aqui não vai adiantar de nada Deitar-me só aqui não me adianta de nada não Mas vim a arma, tem que... Oh! Espera, afinal... Espera, não é suposto Então, acho que conseguiu agarrar... Espera... O que? Hmm... Ok Espera aí Ah, estava a ver Deixa eu ver... Agora... Só meter aqui Pronto Agora vai ficar aqui Assim Depois vamos para isto Ok, eu consigo... Deixa eu ver... Colocando... Isto aqui Do outro lado e antes Eu consigo ir através disto, não é? Pronto E agora? Eu não vou fazer nada porque eu precisava de um aqui Opa Ah, espera... Eu posso fazer outra coisa, afinal... Eu vou precisar dos portais Pronto Agora é um ali E outro ali E eu tenho que ir aqui a acionar E aí me deixando... Ah, isto acumula? Isto acumula Pronto Já está Agora já não preciso Agora vou precisar de ti Aqui Pronto Vou precisar de ti Um ali E o outro, se eu não me engano Ali Agora o problema vai ser Onde é que eu vou calhar, não é? Bem, agora é esperar que funcione Ai, que sorte Que sorte Você pode dizer Você irá amá-lo A morte A morte Eu irá amá-lo A morte A morte A morte Lá está Eu não sei se Você está Pegando o que estou dizendo Mas... Sim, obrigado Nós entendemos Eles vão sempre andar às torres um com o outro Então Não queres carregar hoje Ok Ele não está nem tentando ser mais subtil Talvez ele ainda está No caso Uau, isso é meio que triste Supostamente esta é a... Ei lá A 16 De qualquer forma Eu tenho a impressão de que ele está a nos matar Continua Ele está a destruir as minhas instalações todas 3 mais chambers para a sua grande surpresa Oh, isso é difícil Aqui do azul Ui, ui, ui Estava perto disso Se eu fizer isto, este passa por cima, não é? Exato Precisava disto para ir para aquele lado Primeiro Para conseguir Ah, não Isso é... Tipo... Pois, mas ia precisar de meter ali um portal Não há um cubo O problema é que estamos na saída O que é que tem lá em baixo? Não Eu acabei de fazer as minhas mas prontos Nem vou falar nada Pois ainda por cima isto vai estar Cair ali em baixo Sabe? Não Não É que eu agora não vou ter como sair daqui Show Ah, ok Assim pelo menos vai dar Para eu voltar para aquele lado Eu não acertei nada disto Tchau Não quero turrets Não quero turrets Ou seja, o que é que eu posso fazer? Não pode fazer assim muita coisa aqui Precisava... Ok, eu acho que posso tentar outra coisa Então, acabou o seletivo azul Vamos ver o que é que acontece quando ele chega lá Depois ele está a mexer ali a parede Tem que chegar lá primeiro do que eu Para ir ao botão Volta tudinho para trás Deixa eu ver... Vai ser o laranja que eu vou ter que meter E aí Adeus turrets Pronto, agora Isto posso colocar ali Espera Vai andar sempre aqui aos pinches Pronto, isto vai aqui Vai ir para ali Ah, espera Ah, essa liga é ali Ok Como é que tu tencionas ir lá parar? Boa pergunta Será que está duro? Já vai ser preciso, não é? Bem-vindo Não faço a minha medo aí Como é que vou ser projetado para ali Para conseguir chegar ao outro lado Não me vais deixar aqui empancado, pois não quero ficar aqui empancado. Ah, saiu uma maneira, saiu. Assim vai até lá cima. Será que me deixa passar? Não. E agora, vai ser o que calhar, não é? Exato. Oh, soltou isso? Boa, boa. Boa para você. Shadow is inexplicably happy de repente, mesmo que ele deveria sair da sua mente com desfile de testes. E ele tem uma surpresa para nós. O que ele encontrou lá? De certeza que não foi uma coisa boa não. Mas pronto. Vamos lá ver como é que vai ser o próximo teste, não é? Eu acredito que vocês estão morrendo de saber o que é a sua grande surpresa. Bem, apenas duas mais chambers. Estamos correndo de tempo. Eu acho que eu posso nos sair daqui na próxima chamber. Apenas joga. Bem me parecia que ia ser muito fácil. Eu encontrei dois pequenos robôts aqui, construídos especificamente para testes. Oh, não. Ele encontrou uma iniciativa cooperativa de testes. É algo que eu comecei com para fazer testes humanos apenas antes de você escapar. Não foi nada pessoal. Você sabe, você me matou. É verdade. Isto vai correr mal. Bem, esta é a parte em que ele nos matou. Olá, esta é a parte em que eu te matou. A parte em que ele matou. E aí eu estava, pegando algumas plazas de estrelas juntos. E eu pensei a mim, sim, é morto. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu pensei que muitos pequenos pedidos encolados no flanque. Não, 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 não. Não faça isso. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Onde você vai? Vem. 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 Não, sério. Vem. Vem. Vem, por favor. Ok, olhe. Eu decido que eu não vou te matar. Ok? Se você volta.